E você vai precisar de 4 ovos com a gema e a clara, 150 gramas de mussarela ralada e 100 gramas de parmesão ralado. Mas reserva 50 gramas dessa mussarela e 25 gramas do parmesão para poder polvilhar por cima depois. Hoje eu usei de saquinho, normalmente eu ralo, mas hoje para facilitar, você vai precisar também de um tomate picadinho sem semente. 400 gramas de peito de frango desfiado já salgado. Se você perdeu o vídeo anterior, eu ensinei como você faz isso em 8 segundos, fácil, fácil. E você vai adicionar também uma colher de sopa caprichada de orégano, que dá um toquinho especial. E você pode acrescentar a pimenta do reino a gosto. E lembra de deixar reservado o queijinho para polvilhar em cima, ok? Agora é só misturar todos os ingredientes, porém, coloca na mesma ordem que eu estou colocando, porque ele pode alterar o resultado. Bata bem os ovos, até eles ficarem bem homogêneos. E então, acrescente o creme de leite. Também o tomate picadinho. Agora o queijo, o parmesão e a mussarela, que já estão juntos. E dê uma misturada em todos os ingredientes. Acrescenta a pimenta do reino a seu gosto. E o orégano, a colher de sopa de orégano. E por último, o frango desfiado já salgado, que vai dar consistência para a torta. E o toque especial, é colocar o queijinho por cima. A hora que ele derrete, fica bom demais. E com o forno já pré-aquecido a 200 graus, em casa demorou 25 minutos para ficar prontinho. Começou a dourar, você já pode tirar. Porque se você deixar ele muito, resseca. Hummm... E aí E aí E aí E aí O que é isso?